Tudo que sobe e desce Tudo que vem se vai Hoje morreu o sonho Que ele descanse e paga Temos controle, o tempo é ligeiro A estrada da vida, somos passageiros Mas que Deus guarde cada estrela mais no cego As lembranças ficam, não tem como voltar Aquele momento, aquele lugar, aquele sorriso Jamais verá de novo Acesse o canal DJ Douglas Capa Oficial no Youtube Inscreva-se e fique por dentro das exclusividades do rap Onde chegar, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que passou do meu lado Espero, pensei, em marcado Onde chegar, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que vem tem que ir É a lei da vida É a lei da vida Não é feito por mim Onde chegar, olha por mim O meu amor não vai ter fim Tudo que passou do meu lado Tudo que passou do meu lado Espero, pensei, em marcado Onde chegar, olha por mim O meu amor não vai ter fim O meu amor não vai ter fim Tudo que tem que ir É a lei da vida Não é feito por mim Não é feito por mim